Como é que a gente tem uma estratégia Ancorada em equidade Como é que a gente constrói uma visão De gestão pedagógica Com altas expectativas Que a gente tem altas expectativas Com uma visão de diversidade e equidade Implica em mover a barra De expectativas Para todos os atores Esse seminário Ele é um momento de alta afirmação Também de novas possibilidades É um momento em que a gente tem Uma parada E escuta de outras realidades E isso fortalece A gente quer fazer uma coisa Que é a partir da reflexão dele Ou seja, de um coletivo A gente poder, a partir disso Ter recomendações Para que Falar, olha, tem aqui um conjunto Um repertório De coisas que podem ser feitas Podem ser desdobradas Para que as escolas possam ir assumindo essa posição E possam convidar os estudantes Tanto a discutir Processos de facilitação da aprendizagem Como discutir Como é que a gente muda Essas coisas que não estão bacanas Esse seminário Ele é extremamente estratégico Primeiro pelo público Que são os tutores Da rede estadual de educação E o momento em que ele acontece Que é um momento que permite Com que a gente possa fazer uma avaliação Também do que foi as atividades Realizadas em 2017 Ano que é estratégico para a educação Que é um ano que nós temos avaliações externas Enfim E permite Que a gente possa Estar aqui Engajando Motivando Articulando estratégias Para que esses mesmos tutores Possam Agora no segundo semestre Intensificar Potencializar o trabalho que eles fazem Junto às nossas escolas Junto aos nossos alunos Junto Enfim Às nossas regionais de ensino Hoje O que nós buscamos E o que o ambiente sugere É que desde a supervisão Desde a gestão escolar Desde a parte docente Que está Lá em sala de aula Mostrando que também A nossa juventude Ela tem vez E ela tem voz Quando nós damos espaços Quando nós temos Uma escola democrática De direito Quando esses jovens Participam De De gregos estudantis De conselhos De direitos De escolha Então é o que buscamos É o que queremos E é o que a nossa escola Ela está conseguindo Dentro desse perfil Porque essa ruptura Essa forma Essa nossa voz Que nós estamos colocando agora É uma grande oportunidade De nós construirmos O presente juntos De nós pararmos De olhar para o futuro Como um conceito distante Como um conceito perdido Como um conceito Deixa para depois Mas a oportunidade De nós construirmos O presente agora Porque se nós Unirmos Nos unirmos Como cidadãos Como humanos Independentemente da faixa etária Mas olhando O que cada um Tem a acrescentar Nós podemos sim Fazer a verdadeira Mudança social As discussões foram Foram bastante proveitosas Então assim Nós discutimos muito Trocamos muitas ideias Principalmente em relação A nossa prática Como tutores E de que maneira Nós como tutores Podemos contribuir E ajudar Com que a equipe gestora Possa realmente Sentir esse sentimento De pertencimento E trazer os alunos Para próximo da escola E todo esse aprendizado Tudo que a gente Cresceu nesse período Ele só vai fazer sentido Se tudo isso Que nós aprendemos Fazer com que O nosso aluno Aprenda mais Fazer com que A nossa escola Ela possa Efetivamente Ser um local Onde o nosso aluno Tem ali Uma oportunidade Dele assegurada Primeiro saber Que escola é essa Que cabe na vida Dos jovens de hoje E segundo Entre os jovens Que nós temos Quais as diferenças Entre eles Que tem que ser reconhecidas Para que se dê Um aprendizado Esse é o grande desafio Articular a igualdade Do direito do jovem De aprender Com a sua diversidade E com o tempo Que se é jovem E além disso tudo Nós precisamos também Estar juntamente Com os gestores Das unidades educacionais Fazendo essa mediação Para que eles também Sintam Cada vez mais O papel do jovem A influência do jovem Na sua administração Na sua gestão escolar A gente tem que se parar Se debruçar sobre isso E perguntar Na minha escola Eu faço com que A juventude ali Participe do processo De decisão De escolha Do conselho de classe Quantos aqui de vocês Tem noção De que os jovens Da sua escola Podem participar desse espaço Podem decidir Sobre essa escola Você cria condições De atrair mais estudantes Para o dia a dia Da escola E criar capacidade Num ambiente familiar De que essas crianças Fiquem na escola O propósito Dessa gestão transformadora Está sempre ancorada Dentro desse desafio Dessa gestão transformadora 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 Dessa gestão transformadora